Olá, meus amedrugas, tudo bem com vocês? Espero que sim, desde já, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E agradeço, desde já também, o carinho de todos vocês. Mas hoje eu venho aqui, nesse vídeo aqui, não dar uma notícia muito legal. Pra mim é uma notícia triste, né? Mas eu preciso dar essa notícia pra vocês e fiquem despreocupados que não é pegadinha, tá? Eu queria que fosse pegadinha, mas não é pegadinha, tá bom? Pra quem sabe aí, o rapazinho que tava fazendo chaves comigo aqui, né, é meu irmão, tá? Mas, infelizmente, por motivos pessoais, ele não estará mais fazendo o chaves comigo, tá bom? Então, primeiro, foi minhas meninas, né, começaram a fazer o chaves e a chiquinha comigo. Alguns de vocês aí conhecem minhas filhas já, mas cresceram, ficaram mocinhas, decidiram não fazer mais os vídeos. Eu respeitei a decisão delas, como sempre, eu vou respeitar a opinião das minhas filhas. E agora foi a vez do meu irmão também, né? Ele tava gostando muito de fazer. Tava muito bom os vídeos, ele fazendo chavinho. Eu, particularmente, achei que ele fez muito bem o personagem do chavinho, né? Mas, infelizmente, né, por problemas pessoais aí, motivos pessoais dele, da família dele, ele não estará mais fazendo os vídeos e Madruguinha aqui está sozinho novamente nos vídeos. Mas não vou desistir, tá bom? Vou continuar fazendo meus vídeos todos os dias, vídeos diários aí, eu vou estar postando pra vocês aí. e peço a vocês aí compreensão nessa parte, tá bom, meus amedrugas? O recado era esse, tá? E um beijão a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Meus amedrugas, amo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.